RIO PROFUNDO Meu lar além do Jordão RIO PROFUNDO Meu lar além do Jordão RIO PROFUNDO Olha este rio E atravessa-me Porque estou a perecer Sem teu socorro Meu Deus eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro Meu Deus eu morro Tu és a razão do meu viver Lá nas alturas Onde habitas Onde habitas Entronizado Em seu poder Tu és a razão do meu viver Tu és a razão do meu viver Deus Em ti confio Que és meu rei Prossigo Prossigo nos caminhos Teu Olha este rio E atravessa-me E atravessa-me Porque estou a perecer Sem teu socorro Sem teu socorro Meu Deus eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro Sem teu socorro Meu Deus eu morro Tu és a razão do meu viver Sem teu socorro Meu Deus eu morro Meu Deus eu morro Meu Deus eu morro Jesus É aquele que veio Para salvar Para salvar E nos trazer perdão Jesus 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 Senhor É zona impotente Reforço presente Em ti Em ti somente Eu confiarei Deus Deus Teve Pena de mim Segurou Em Minhas Mãos Mãos Teve Pena De mim Segurou Em Minhas Mãos Teve Pena de mim Hoje Hoje Eu vivo alegre Em Cristo encontrei O abrigo seguro És tu, Jesus Se eu vivo feliz Pois aceitei salvação Em meu coração Deus teve pena de mim Segurou em minhas mãos Deus teve pena de mim Segurou em minhas mãos Segurou em minhas mãos Olhando as estrelas No céu azul Lembrei-me que Jesus desceu De muito além Para dar ao homem O seu amor E ensinar os mandamentos na paz do Senhor Ele ensinou a me amar O próximo deu-me Esta paz Esta paz a meu coração Fez-me um vaso escondido Para amar o meu irmão Ele ensinou a me amar O próximo deu-me Preciso mais de ser fiel a ti Ó meu Senhor Jesus Pois sei que muito fraco sou Para levar o meu amor Para levar a cruz Segura firme as minhas mãos Deus Não me deixe Não me deixes cair Pois eu quero contigo chegar Até no por fim Ele ensinou a me amar Ele ensinou a me amar O próximo deu-me Esta paz a meu coração Fez-me um vaso escondido Fez-me um vaso escondido Para amar o meu irmão Para amar o meu irmão Ele ensinou-me a amar O próximo deu-me Esta paz a meu coração Fez-me um vaso escondido Fez-me um vaso escondido Para amar o meu irmão Para amar o meu irmão Para amar o meu irmão Mesmo que meus pais me abandonem E o mundo inteiro E o mundo inteiro seja contra mim Não esquecerei que no madeiro de uma cruz Cristo Jesus morreu por mim Ele sara as minhas dores Ele cura Ele batiza Com seu amor Muito grandioso Me levará Para o por vir Com seu amor Muito grandioso Me levará Para o porvir Mesmo que assim Tudo aconteça Jamais esquecerei O que Deus fez por mim Vejo pela fé No madeiro de uma cruz Tudo consumado Mesmo assim Ele sara As minhas dores Ele cura Ele batiza Com seu amor Muito gratioso Me levará Para o porvir Com seu amor Muito gratioso Me levará Para o porvir Com seu amor Muito gratioso Me levará Para o porvir Se você não conhece Jesus Vou lhe apresentar Porque sempre carregas Por fora do teu coração Pendurado O mundo que sou E acima de tudo É Senhor Ele é O rei dos judeus Que o mundo salvou Você diz que os vícios Eles não deixam Não deixam a Cristo seguir Não deixam a Cristo seguir Ele é O rei dos judeus Que o mundo salvou Ele é razão Do que sou E acima de tudo É Senhor Ele é O rei dos judeus Que o mundo salvou Ele é razão Do que sou E acima de tudo É Senhor Ele é o rei dos judeus que o mundo salvou Ele é a razão do que... Julga-me, Senhor, pois tenho confiado em Ti Examina-me e com o Teu poder prova-me Porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos E sei que tenho andado na Tua verdade De acordo com Tua vontade andarei, Senhor Para publicar com voz de louvor as Tuas maravilhas Bendito seja o Senhor, meu Deus Eu adorarei na beleza de Tua santidade O Senhor é minha força e o meu escudo Pois nele confia o meu coração e sou tão feliz E é por isso que meu coração salta de prazer E é com o meu canto que o louvarei Cantai ao Senhor vos que sois seus santos E celebrai a memória de Sua santidade Porque a Sua ira dura um momento só E sabemos que no Seu favor está a vida real E sabemos que no Seu favor está a vida real E sabemos que no Seu favor está a vida real Bem-aventurado Bem-aventurado Ele é quem te guiará Ele te sustentará Com Ele eu irei muito bem Ele é quem te salvará E é quem leva pro céu Grande é o Senhor Jeová, nosso Deus Quem confiar no Senhor No Seu caminho andar Está subindo pra o céu Se conservar sua fé E nunca vacilar Vai morar juntinho de Deus Ele é quem te guiará Ele te sustentará Com Ele eu irei muito bem Ele é quem te salvará E é quem leva pro céu Grande é o Senhor Jeová, nosso Deus Ele é o Senhor Ele é quem te salvará E é quem leva pro céu Grande é o Senhor Jeová, nosso Deus Ele é quem te salvará E é quem leva pro céu Grande é o Senhor Jeová, nosso Deus O Senhor Jeová, nosso Deus Ele é quem leva pro céu Nos tristes momentos da vida Em que a luta quer me vencer Chego a pensar que estou sozinha Mas Cristo vem me socorrer Então ouço Jesus falar Não tem mais estou do teu lado Pra te ajudar Sei que é difícil Mas creias em mim Porque te amo Porque te amo E não deixarei fracassar Muitas são as lutas E dificuldades E pessoas que levantam E pessoas que levantam contra mim Mas eu não temo isto Pois sei que o Senhor Está comigo Está comigo E então ouço E não deixarei fracassar Confia em mim Confia em mim De coração Pois é grande A vitória Que tenho pra ti Creia em mim Creia a sua mente E não duvide Pode até fazer Prova de mim E então ouço Jesus falar Não tem mais estou do teu lado Pra te ajudar Sei que é difícil Mas creias em mim Porque te amo E não deixarei fracassar Porque te amo E não deixarei fracassar Porque te amo E não deixarei fracassar Quero dizer-te Algo que você precisa saber Aceite Jesus Em sua vida Para deixar de sofrer Pense Como é triste Sofrer aqui Sofrer demais E depois Morrer sem Jesus Para sofrer Muito mais Se queres Se queres Deixar-te sofrer Não Nesta vida Mas na do além Basta Jesus se entregar E sua vida E sua vida E sua vida Feliz Ele fará Pense Pense Como é triste Sofrer Sofrer aqui Sofrer aqui Sofrer demais E depois Morrer sem Jesus Para sofrer Muito mais Muito mais Então Então Não Não Precisas Temer A vida Futura Que Hás De viver Pois Sofrer Querias Passar Cristo Jesus Não Mais Permitir Mas Pense Como é Triste Sofrer Aqui Sofrer Demais E Depois Morrer Sem Jesus Sem Jesus Para sofrer Muito Mais Oh 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 Se Deus é por nós Quem será contra nós, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Temos um Deus que sempre está ao nosso lado Por que tememos se Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, se Deus é por nós? Pode as lutas nos atacar, mas sempre Deus é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?